Abertura 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 Tem um pouco de nebulosidade por lá, mas é um nevoeiro mesmo do início da manhã, bastante vento, que é inclusive que está balançando a câmera e o vento, apesar de ter 9 graus, que já é uma temperatura bem baixa, o vento aumenta ainda essa sensação térmica de frio. Então, mais sensação de frio lá em Maringá por conta do vento. Em Matinhos, nós temos 14 graus agora, o mar ainda segue agitado, com ondas fortes por lá e mais nebulosidade por conta desses ventos aí da frente fria que passou e que ainda traz um pouco de umidade para a região leste. Aqui em Curitiba, a temperatura está elevando, estávamos com 6 graus agora há pouco, agora já 7 graus, mas ela vai subindo lentamente, chega aos 15 graus hoje aqui na capital. Vamos dar uma olhada então no mapa, como é que fica a terça-feira em todo o estado, na região norte, na faixa noroeste, norte, também no oeste do estado, dia limpinho, céu azul, típico de inverno, mas com as temperaturas baixas, máxima de 22 em Londrina e Maringá, máxima de 23, o que é até agradável, em Foz do dia começou bem geladinho, mas chega a 21 graus. No centro-sul do estado, 4 graus de mínima lá em Guaracuava, em algumas cidades mais ao sul, um pouco menos, entre 2 e 3 graus e tem até condições para geada agora no início da manhã, nessas primeiras horas a gente vai poder observar se aconteceu ou não. Nós tivemos até sensação térmica registrada negativa, né Lu, de menos 3 graus em algumas cidades aí dessa região. Em algumas cidades dessa região, os locais mais de vale também, então tem que se agasalhar muito, esquentar uma aguinha, fazer um chazinho, porque é muito frio, a gente já sente aqui em Curitiba, imagina lá no sul do estado, né Riva, o bicho pega mesmo. No sul, no oeste, a turma gosta do chimarrão também. Gosta do chimarrão também, eu também sou adepta do chimarrão, tomo chimarrão porque é muito bom para esquentar. Lá na região dos Campos Gerais, mínima de 6, máxima de 18, Curitiba chega a 17 graus hoje, mas como ontem também chegou a 16, mas a gente sentiu frio o dia inteiro, então é uma temperatura máxima. Que não é muito agradável ainda. Lá no litoral, 12 graus de mínima, máxima de 20, muita nebulosidade aqui no leste por conta desses ventos do litoral que sopram ainda. Quem for usar os aeroportos, hoje nós temos pouco nevoeiro, apesar desse friozinho e dessa umidade, todos os aeroportos estão abertos para pousos e decolagens, Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu seguem viagem tranquilamente. E a gente tem foto também que você mandou para 99926 1598, o Lorival de Piracuara mandou a foto de muita nebulosidade, olha, a nuvem vai mudando de tom branquinha para cá e fica mais escura. Daqui a pouco dissipa, né? Daqui a pouco ela dissipa, a gente teve um pouquinho de garoa bem levinha agora cedo quando eu estava vindo para a TV, aquela garoinha bem tímida no vidro do carro. O Rony de Arapongas mandou uma foto linda do sol já subindo pelas nuvens por lá, o céu limpinho acima dessa faixa de nuvens por lá, também vai dar um dia lindo de sol, mas de temperaturas amenas ainda, Riva. Para quem ali na região norte e noroeste do estado chegar a 20, 22, a temperatura baixa, né? Normalmente no meio da tarde nessas regiões a temperatura se aproxima sempre dos 30, mas no inverno a coisa não vai. Lu, valeu? Isso mesmo, valeu, Riva. Daqui a pouco a gente volta a bater pato, você vai mandando sua fotinho aí no 999-2015-98, na 999-2015-98, tem a segunda parte da previsão do tempo, aí a Lu vem e traz todas as fotos para nós, tá bom? Luciana Piotr, Lu, ontem você prometeu que não seria esse friozinho de 6, seria de 7, já foi de 6. E para amanhã, como é que vai ser? Já baixou um pouquinho, Riva, mas para amanhã a tendência é que a temperatura suba um pouquinho mais, a gente deve ter uma mínima um pouquinho mais aquecida, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tela. Além da mínima aquecer, a máxima também vai subir, é sempre assim, de 1 em 1, né? Vai devagarinho. Mínima de 6, máxima de 17, amanhã a gente vai ter mínima de 8, máxima de 18 graus e nos próximos dias da semana a tendência é essa, elevação gradual das temperaturas, máxima de 21 na quinta, 22 na sexta-feira, final de semana e sábado, 24 graus de máxima, sem previsão de chuva aqui na capital, portanto, nos próximos dias, previsão é de tempo firme. Agora no interior do estado, essa terça-feira será ensolarada também, com máxima aí de 23 em Guaíra, Campo Morão teve mínima de 8, mas vai a 22 graus, Cascavel, oscila entre 10 e 20, dobra a temperatura por lá. E guento corpo. Guento corpo. E Jacarezinho também dobra, mínima de 11, máxima de 22, Pato Branco e Rio Negro, com essa previsão de geada agora para o início da manhã e a mínima de 5 em Pato Branco e de 2 graus apenas em Rio Negro, muito friozinho. Chazinho na mão aqui, ó, chocolate quente. Chazinho na mão, esquentando por dentro e segurando bem forte a caneca para esquentar por fora também, né, Riva? E a gente teve um fenômeno no céu, né, a gente está sempre olhando para o céu e teve um fenômeno diferente que a gente não conseguiu ver aqui no Paraná, mas que foi muito esperado lá nos Estados Unidos, que foi o eclipse total do Sol. É do Sol esse eclipse. É do Sol. A sombra da Lua se interpõe a ele e ele foi coberto. Olha lá, fica assim, ó. Mas durou, exatamente, fica assim, bem fechadinho. Foi menos de 3 minutos de observação, mas os americanos se reuniram, estouraram champanhe. Sabe o que é legal? Eu não sabia. Pode até voltar aquela imagem ali, Calinhos, depois. Aquele halo que faz em volta do Sol, quando a Lua está na frente dele, a temperatura naquele local é 3 mil vezes maior que a temperatura do Sol. Só esse halo aqui, ó, que forma em volta roxo. Não sabia. Eu também não sabia. Muito legal, né? Tem essas coisas malucas. Eu sou meio nerdão, negócio de astronauta e astronomia. Astronomia, eu gosto. Eu achei muito interessante isso. Eu, os cientistas, estudam só esse halo solar. Sim, a ciência tem cada vez mais informação pra gente, né? Um detalhe desse. E aqui no Brasil, as pessoas no norte do país, no nordeste, foram pras ruas também tentar enxergar. Mas foi visto parcialmente, 40% do Sol foi coberto aqui no Brasil pelo eclipse, portanto. E aí, Riva, a próxima vez que a gente vai conseguir ver aqui no Brasil é em 1945. Foi. Quer dizer, eu acho que vai ser em... 2045. 2045, perdão. Eu vou ter que estar de óculos pra ver, não só com esse protetor, mas com óculos também. Óculos lá já. Porque vai demorar um pouquinho, acho que eu já vou precisar de óculos pra ver, mas é um belo espetáculo. Então, 2018 seriam 20 anos, 2038, 27 anos, dá. Isso mesmo, e vamos chamar as fotos então pra ver, olha só, linda imagem, eu quero ver daqui a alguns anos. Ah, vai tá nova ainda, Lu. Então você que mandou pra gente, pra 999261598, a Marta mandou pro nosso WhatsApp essa foto do céu bem azulzinho por lá. Cara de frio, né? Belíssima, cara de frio mesmo, e realmente tá frio. Então registrou bem, sempre elegante o Fab Guilhem, né? Sempre elegante. Próxima foto do Antônio Belles, que também sempre participa com a gente, já participou mais cedo em Florestópolis. Florestópolis, tá fazendo jus ao nome, né? Muita natureza por lá, céu bem azulzinho, um ambiente bem acolhedor, bem bacana a foto. E a gente tem essa foto também já de tempo mais nublado, a Célia, em São José dos Pinhais. O gatinho subiu no telhado. Ele subiu, o gato subiu no telhado. O gato subiu no telhado por lá. Acho que ele tá esperando o sol, coitadinho. Mas aqui na região metropolitana o dia fica um pouquinho mais fechado hoje, bastante nebulosidade por aqui. Então, obrigada pelo registro, Célia, pela participação. Amanhã a gente mostra mais fotos. Tá aqui esperando aquecer, porque essa telha aqui, ela aquece um pouquinho, fica ali pra se aquecer. É isso aí, vamos lá, vamos esperar o sol aparecer. Eu também, daqui a pouco quero me posicionar num lugar privilegiado aí. Valeu! Valeu! Banda Lupiotta, a gente volta a conversar amanhã? Voltamos amanhã. Um abraço pra você. Um abraço pra você.